Se ele falasse que foi chutar para o gol, é muita cara de pau dele, né? Isso aí não tinha nem como ele falar que foi chutar para o gol. Mas foi um cruzamento que surpreendeu todo mundo até. A gente demorou a entender que foi gol, só quando a gente... Gol, gol, gol. Mas o Bernardo merece. Ele finaliza como ninguém, muito bom, chuta muito bem. E teve a sorte de estar numa fase muito boa e teve a sorte de acertar esse chute.